E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário Russo do canal AmiRussoArte e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Notan. O Notan é um conceito de design japonês que significa harmonia entre o claro e o escuro. Aí você se pergunta, por que eu estou falando sobre o Notan? Qual é a utilidade do Notan? Vamos dar uma olhada aqui nesse autorretrato do George Spencer Watson, onde tem aqui um estudo do Notan, feito em duas cores, onde a gente tem aqui toda a parte mais escura do retrato, blocado, de forma que a gente perceba mais fácil o arranjo entre a parte clara e a parte escura. Vamos dar uma olhada aqui no outro retrato, onde tem um estudo de Notan aqui, esse retrato feito pelo David Jagger, e você repara como que nesse caso aqui, como o Notan é uma estrutura de dois valores tonais, a gente tem aqui então o fundo unificado aqui, tanto com o casaco quanto com a parte dessa... não sei se é um chapéu que ela está usando aqui, mas está tudo unificado dentro desses dois valores aqui e a gente consegue enxergar claramente aqui o que é a parte mais clara e a parte mais escura. E aqui da mesma forma também, a gente tem mais um estudo aqui de Notan, e aí você se pergunta, mas por que o Notan é útil para a gente? Ele é útil porque a partir do momento que você tem o design do que você está pintando, no caso, por exemplo, desse retrato aqui, onde está tudo muito bem blocado, as partes mais escuras com as partes mais claras, fica mais fácil de partir de uma organização melhor de valor tonal, porque a partir do momento que o valor tonal das partes mais escuras está organizada, e um valor tonal não invade a parte da outra, entende? Você consegue planejar melhor a cor local de acordo já com esse design de Notan. Então você vê aqui, no caso dessa roupa aqui, ela não tem a mesma temperatura de cor da cor do fundo, mas a cor local aqui já parte de uma cor mais escura, e o Notan ajuda a organizar esse tipo de design, esse tipo de planejamento na pintura. Eu não estou dizendo que necessariamente esses pintores aqui, eles usaram o Notan para organizar as pinturas deles. O que eu estou fazendo aqui é um estudo do Notan em cima de algumas pinturas, mostrando como que essas partes mais escuras, elas pesam na pintura, e se elas estão bem espaçadas, elas estão bem organizadas, isso ajuda muito na leitura visual da obra. Então, resumindo aqui, o que é o Notan? Ele é a harmonia claro e escuro, normalmente se usa dois valores tonais, preto e branco. Ele é um design, ou seja, ele não é uma descrição da forma, então a gente vê, na verdade, mais a silhueta do Notan, uma coisa parecida com o que usa na Gestalt, uma forma inteira de blocagem de cor nesses dois valores. Pinturas com exposição de luz alta, por exemplo, uma pintura impressionista, ela tende a não ter muito design de Notan, porque os valores tonais, eles ficam mais comprimidos, e ao contrário, pinturas que tendem mais para o barroco, onde você tem um chiaroscuro, que é uma divisão bem definida entre luz e sombra, aí o design Notan já começa a ficar mais interessante. As características do Notan, valor tonal bem definido e agrupado, então você tem simplificações de grandes áreas escuras com áreas claras, um balanceamento claro de partes iluminadas e partes na sombra, um design mais orgânico, porque conforme as formas vão sendo desenhadas, elas tendem a ter um aspecto mais orgânico, mais cheio de formas, e um padrão interessante criado por partes claras e partes escuras, como a gente viu naqueles exemplos ali, você vê que essas partes claras e as partes escuras, elas se alternam, então o Notan é pensado para que você consiga fazer o arranjo dessas grandes massas, e a partir daí você consiga construir um valor tonal com mais nuances, mas respeitando esse design de blocagem. Então é isso aí, se esse vídeo foi útil para você, clica aí no botão de curtir e se inscrever, qualquer dúvida aí deixa aí nos comentários, obrigado por assistir o vídeo até o final e até a próxima! Tchau, tchau!